Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Como ficar vivo se nóis tens Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha me chama de pai Se eu... E como ficar rico se nós... Me faz uma Me faz uma Me faz uma Mais um E a camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha me chama de pai Eu vou lá no sapo me chama de pai Se eu vou lá no sapo me chama fantasia Com você lá no sapo me chama mai